Fora da minha casa, com a ingrata, eu sempre te criei com tudo do bom e do melhor. E você, seu pretino, pegando a minha filha debaixo dos meus olhos? Tá aqui sua mala, Lucas. Vai embora daqui de casa. Tá doida, menina? Tu acha que eu vou embora daqui de casa? Por se incomodando que se retire. Eu mesmo não vou embora daqui, não. A casa é da minha mãe e eu quero que você vá embora daqui agora, seu pretino. O que tá acontecendo aqui? Amor, vê se pode isso. A tua filha tá me expulsando aqui de casa. Mãe, a senhora tá brisada com esse cara. Onde já você viu a idade dele pra sua? Ele tá aqui, ele é um aproveitador, um gigolô. Daniele, a idade do meu marido não interessa pra você. E pro amor, não tem idade. E você acha que ele te ama? Claro que eu amo. Ele me ama e eu amo ele, Daniele. Mãe, ele não te ama. Ele tá aqui porque ele é um interesseiro. Ele é um aproveitador. Rapaz, eu vou até sair daqui, que é pra mim não me estressar e não enfiar a mão na cara dessa mulher. Bate aqui, bate, seu filho da... que eu te mando direto pro presídio, pra seu altario. Ô, mãe! Do nada você começou a implicar com o Lucas, Daniele. Ele não é nenhum aproveitador. Ele que me ajuda aqui em casa. Ele que me ajuda a pagar as contas. É isso aí, meu bem. Trabalho. Só pra ter ideia, eu ganho 1.200, viu? Só isso. Então é um aproveitador. Você tá vendo? Ele não é aproveitador. Ele trabalha. Ele que me ajuda. Ele que paga as contas. Você acredita nisso? Acredito, Daniele. É porque ele que me ajuda aqui. Mãe, olha a sua idade. Olha a idade dele. Eu não sou obrigada a morar na mesma casa que ele. Não mesmo. Você não é obrigada mesmo, não. Pega as suas coisas e arranja em outro lugar. Agora eu vi mesmo. Meu amor, você não vai trabalhar hoje? Já que eu vou, meu amor. Mas só que eu vou só de tarde, né? A firma mudou meu horário. Mas também só vou sair 10 horas da noite. Ah, tá. Então tá bom, meu amor. Tá, meu amor. Vai lá, vai com Deus. Mãe, a senhora já vai? Já, Daniele. E eu não quero confusão em casa. Eu quero paz. É, meu amor. Seria bom mesmo. Um pouco de paz, né? Tchau. 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 Lucas. Eu já acordei com o fogo naquilo. Daniele, escuta aqui. Você sabe que aquilo foi um erro. Você sabe que eu tô com a sua mãe. E isso nunca mais vai acontecer. Você sabe muito bem disso. Seu diabo. Só quis me usar, né? Você sabe que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você não sabe que é muito bem. Não foi desse jeito a história. Você entrou lá dentro do meu quarto, nua. E infelizmente eu acabei não resistindo. Tu é quem sabe, Lucas. Ou a gente vai ali pra dentro do quarto e faz de novo. Ou tu vai embora daqui de casa. E se eu não sair? Você vai fazer o quê? Se você não sair, a minha mãe vai ficar sabendo. Eu vou ficar sabendo do quê? De nada, meu amor. De nada. Não tem nenhuma novidade. É só a doida da sua filha que vai me expulsar de casa de novo. Daniele, essa casa aqui é alugada. E quem trabalhar pra pagar as contas aqui somos eu e o Luca. Acho melhor você caçar seu humo. Pega as suas coisas e vai embora. Eu vou. Mas o Lucas vai comigo. Como assim? O Lucas e eu nos envolvemos aqui dentro dessa casa, mãe. Ele ficou comigo várias vezes. Mentira, meu amor. Eu sabia que era mentira. Foi apenas uma única vez que a gente ficou, meu amor. Eu quero vocês dois fora da minha casa. Fui ingrata. Eu sempre te criei com tudo do bom e do melhor. E você, seu cretino, pegando a minha filha debaixo dos meus olhos? Mãe, isso não foi nada planejado. Foi uma coisa que aconteceu. A gente se gosta e pronto. Aconteceu. Você queria que eu botasse ele pra fora de casa, né? Pra você ficar quengando com ele por aí, sua b... Ah, mãe. Com a senhora não tem conversa mesmo, né? A senhora quer discussão, quer barraca. Quer saber? Lucas, vamos embora comigo alugar nossa própria casa. Que a gente vai ser feliz. Vamos embora daqui agora. Esse macho agora é meu. Ai, solta! Vai pegar a minha filha aqui. Solta! Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Vai!